MÚSICA 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 Estava uma capa, sumida em casas, mas enquanto me mata, é Não quero viver Não quero morrer Em Alevo, Alevo Quando é que acaba, não sei Alevo, Alevo Quem estarão, até as pensam Alevo, Alevo Diz-se tudo, se for escapar Alevo, Alevo Como se tem que ver a paz Alevo, Alevo Alevo, Alevo Quem estarão, até as pensam Alevo, Alevo Quem estarão, até as pensam Alevo, Alevo Diz-se tudo, se for escapar Alevo, Alevo 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 Obrigado.